Boa tarde, meus amores! Mais uma semana sem inicia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Como vocês estão vendo, que a Morganite está em casa, que nem vocês estão. Então, a gente faz a nossa oração do dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que tal a gente cantar uma musiquinha? Vamos cantar do Pintinho Amarelinho? Meu Pintinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer, bichinho, os seus pésinhos, eles se escrocham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do Gavião. Gavião! E a Mariana agora vai começando a fazer a chamada do dia. Hum, quem gosta de bombom? Eu sei que todo mundo gosta de bombom. E principalmente quando a gente vai na casa da vovó, sempre tem um docinho pra gente, não é? Então, a chamada de hoje tá no chocolate. E a Morgana vai começar a chamar, certo assim? Eu quero ouvir um presente bem alto pra estrondar, tá certo? Luiz Rafael Everton Santos José Davi Paulo Henrique Ana Letícia José Samuel Karina Venâncio Maria Eduarda Eloá Beatriz Rita de Cássia Maria Eduarda Guimarães O Alisson Miguel Davi Guilherme E Maria Vitória A aula de hoje, a Tia Morgana vai falar um pouquinho sobre o dia dos avós, certo assim? Ontem foi domingo, dia 26 de julho. Ontem foi comemorado o dia dos avós, certo assim? Quem gosta de ter vovô e vovó pra dar aquele abraço bem gostoso neles? Muito bem! Então, se comemorar, se comemora no dia 26, mas todo dia é dia dos nossos avós. E a Morgana mandou uma tarefinha bem legal pra vocês fazerem em casa, certo assim? Falando sobre os avós, a primeira tarefinha, fazendo arte, desenha o que você mais gosta de fazer na casa da vovó e do vovô. O que você mais gosta de fazer quando vai para a casa da vovó e do vovô? Aí você vai desenhar aqui e depois vai dar um colorido bem bonito, certo assim? Passando na próxima folhinha, na próxima folhinha diz assim, ó. Então, deixe a cena abaixo bem colorida. Então, vamos pintar bem colorido. Aqui tem o Chico Bento e sua vovó, certo assim? Com a ajuda da mamãe e do papai, embaixo você vai colocar o nome do vovô e o nome da vovó, certo assim? Primeiro diz assim, responda com atenção. Quantos avós você tem? Quantos avós você tem? Você vai dizer e vai colocar o número aqui, certo? Se tem dois, vai colocar dois. E logo aqui abaixo, com a ajuda da mamãe e do papai, que nem que a Morgana falou, vocês vão colocar aqui o nome da vovó e o nome do vovô, certo assim? Caprichem! E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. E lembre-se, fique em casa e estude com a gente.